Hello, ladies and gentlemen, aqui que fala o Maxi, bem-vindos a mais um vídeo de Binding of Isaac, pessoal, Afterlife. Vocês estão falando pra eu pegar o Lost, tá? Mas o Lost não é tão difícil de pegar como vocês acham, porque aqui no negócio eu já peguei, ó. Por exemplo, eu peguei ontem, eu tava jogando e peguei o trinket que você tem que pegar, que é o Missing Poster, e aí você vai lá e se mata numa sala de sacrifício, é só isso, tá? Eu já liberei aqui o Lost, então é sossegado, o difícil mesmo é ganhar com ele, porque ele não tem vida, um hit ele morre. Vamos lá, vamos continuar aqui onde a gente tá no save do YouTube, né? A gente já ganhou com a Madalena, o Isaac, o Azazel, a Ivy eu não liberei, não, o Samson eu não liberei ainda, né? Vamos tentar fazer com a Ivy, então, ver se eu não tomo dano, eu não posso tomar dano por dois levels. Ótimo, vamos ver. Então a Ivy, ela tem o Whore of Babylon e o Passarim, que quando você toma dano, ele vai lá e tenta matar o inimigo que deu dano, né? Aí ele fica nervoso e tal. A tática desse aqui, como é que funciona o Whore of Babylon? Você tem que ter um coração ou meio coração pra ele funcionar. Eu não posso ficar pegando muito coração, porque eu tenho que usar o Pacto do Demônio e não ficar fazendo health up. Eu tenho que usar corações que são... Ó, eu tomei o dano, tá vendo? Aí o Passarim vai lá atacar os outros ali, ó. Pronto, matou. Valeu, obrigado, Passarim. Então eu tenho que diminuir o meu número de corações, essa é a estratégia. Então pegar Pactos do Demônio é muito bom calar. Ó, tá vendo? Um coração. Um coração, ela fica mais forte. Olha aí, ó. Ela tá com seis de dano. E a gente pode manter isso aqui. Eu não preciso me curar, tá vendo? Porque, mano, mais dano nesse início é fenomenal. É surreal mais dano. Aqui, ó. Mato a mosquinha com uma porrada, com duas no máximo. Vamos lá, vamos continuar. Eu tô com meio coração se eu tomar um dano. Eu tô jogando com Lost agora, né? Basicamente é isso. Ei, por favor, não me mata não, aranha. Por favor, não me mata não. Essa aranha, ela é bem forte, né? Porque ela precisa de duas porradas. Olha o tamanhinho dela. Pronto, morreu. O bom é que a Whore of Babylon... Mano, é muito dano. Então, se eu estivesse com o Isaac nessa situação, talvez eu estivesse bem com problemas aqui. Eita, nós. Vamos lá. Tentar aqui. Cuidado pra não tomar um dano dele. Beleza. E liberamos aqui. O que tem nisso aqui? Um coração. Será que eu pego o coração? É que eu vou dar menos dano, né? Por enquanto, não. Aqui, não. Eu peguei? Eu peguei, droga. Tudo bem. Não tem problema, vai. Segue, vamos ver. Diminuiu aqui. Agora eu tô com uma... Eu fiquei bonitinha de novo. Eu não sou mais um fantasma. Puta, com essas aranhas é capaz de eu voltar a ter a Curse. Ah, eu vou morrer. Sai de mim. Perdi o coração inteiro. Passarinho, ataca as aranhas, mano. Que aquele negócio parado não é tão problemático. Pronto. Vamos ver o que tem nesse item, por favor. Alguma coisa boa. As minhas são atiradas automaticamente? Isso aqui não é tão bom, hein? Mas eu vou pegar, vou pegar. É que assim, basicamente ela atira automaticamente nesse alvo. Se ela atira mais rápido, melhora bastante. Mas o jeito de atirar não me agrada muito. Mas tudo bem, vai. Vamos tentar. Pegar meio coração. Meio coração não atrapalha. E vamos enfrentar o chefão. Sem tomar dano, porque eu preciso comer um item do Pacto do Emmanuel. Isso é... É... É óbvio. Eita, manuco! Isso aqui não é fácil, não! Esse bicho aqui não é fácil, não. Mas pelo menos eu dei uma estunada nele. Tá bom? Olha o Lost ali, ó. Não! Não! What the fuck? Morri, velho! Ah, não! Vamos recomeçar isso aqui, caramba. Caraca, eu nem lembrava o que aquele bicho fazia. Tem uns chefões que tão aparecendo pra mim, que eu nem lembro, mano, das coisas ainda. Ok, Double Shots. Puta, já começamos bem, hein? Caraca, mas começamos muito bem. Double Shots é incrível. Porque o Double Shot, ele é bom, porque ele não perde velocidade no tiro. Enquanto os outros acabam perdendo. O Triple Shot, por exemplo, ele dá... Ele tem problemas. Ele ataca mais devagar. Apesar que o Triple Shot também é incrível o item, mas tudo bem. Tá, vamos, vamos, chefão, vai. Dook of Flies. Tá tudo bem. Acho que não vai ser um problema. Ainda mais se eu quiser tomar um dano. Aí ele é... Dook of Flies é bem fraquinho, viu? Acho que é um dos chefões mais fracos que tem. É que ele tem uma proteção de moscas em volta dele. O que faz ele ficar mais dificinho. Tem uma pedra marcada ali que eu adoraria que tivesse uma bomba pra gente poder fazer isso. Mas não, eu ganhei mais velocidade. Ok, não tem. Então vamos passar pra próxima fase. Procurei tudo quanto é lugar, mas não tem. Ah, e o jogo? Vamos ajudar um pouquinho aqui. Eu tô gravando um vídeo, cara. Eu liguei o modo streamer. Eu liguei o modo streamer pra você me ajudar aqui, pô. Tô com uma chave. Vamos pegar o item. O que esse item faz? A primeira pessoa que eu matar explode poison nas outras. Isso é bom. Como se fosse uma doença, tá ligado? Você vai passando de um pro outro e ele vai dando dano. Aliás, eu prefiro o outro que dá poison em todo mundo. Aquele... Ah, não. Fuck. 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 Tomei dano. Caraca, eu tomei um coração inteiro de dano. Capaz de eu morrer ainda. Não? Não. E eu não tenho a porcaria de uma bomba. Pra que me dar uma bomba, né, jogo? Pra quê? Ok, eu até tenho um coração duplo aqui. Eu acho que eu vou pegar, mano. Porque eu não quero morrer. E se eu não conseguir a sala do demônio, vai ser uma tristeza. Mas tudo bem, vai. Vamos entrar assim, cara. Porque se for pra ir assim, sem tomar dano. Bora. Vamos lá. The Hound. Puta, eu não gosto do The Hound. The Hound é dificinho, viu? Pra início, é um chefe bem difícil. Olha isso. Ele tá me fechando aqui, mano. Sai, The Hound. Pronto. Agora usa essa bomba nele. Maravilha. Usa essa bomba nele. Não, não deu. Usa essa, então. Não. Ok, não consegui. Beleza, mata ele. Mata ele logo. Vai. Mata, 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 mata. Aê. Vai lá. Sala do demônio. Aê. Boa. Maravilha. Vou pegar esse aqui. Sala do demônio. Vamos ver o que a gente pode pegar aqui. Ih, podemos pegar os dois. Eu acho. Eu não sei. Pera aí. Deixa eu matar essas fogueiras pra pensar. Voar. E o Gimp. Não, não dá. Só dá pra pegar um ou outro. Eu vou pegar o Gimp, eu acho. Que é melhor. E se eu fizer assim, quer ver? Eu pego o Gimp. E aí eu tomo dano aqui, ó. Ele vai me dar um... Um, dois. Vai me dar um coração aí. Só um coração. Não. Ah, não. Eu me mordei. Que burro. Não, é muito burro. Eu achei que eu podia ir três vezes. Quase, quer dizer, cinco vezes. Mas eu fui burro também, que eu podia ficar encostando direto. Eu podia colocar dois corações por vez. Sem tomar dano. Ah, que burro. Uh. Eight Inch Nails. Esse aqui é muito bom. Um e meio de dano. E ela solta uns pregos que jogam os bichos pra trás. Muito bom isso. Contra a aranha. Que pula em cima de você. Você consegue segurar ela no ar. Bom, vamos lá. Vamos matar o chefão logo. Outro The Hound. Mas tudo bem. O The Hound, a primeira vez, foi até fácil. É... Vai. Três. Quantas eu preciso bater em você pra você morrer, seu filho da mãe? Esses fantasminhas, eles... Eles têm um padrão de movimento muito doido. E atrapalha pra caramba. Vai. Morreu? Vai. Agora você. Hora de você morrer, rapaz. Vamos lá. Afasta, que ele vai atirar. Quando ele fizer qualquer movimento em falso, você afasta. Ele vai atirar. Ah, filho da mãe! Ele vai me matar, filho da mãe. Vai, 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 vai. Elimina ele. Matou. Aí, boa. Uf! Posso carregar duas cartas. Tá bom. O que você vai me dar aqui? Full health. É, tá bom, tá bom, tá bom. Caralho, mas quantas bombas eu preciso pra chegar ali? Eu acho que vale, hein? São só duas, é. Uma aqui, eu acho que dá. Não, são três. Ok, três bombas. Beleza. E a outra aqui. Acho que vale a pena, hein? Três baús, pô. Vamos ver. Uh! Todas as cartas se transformam em pílulas. Hum, tá bom. Não é o fim do mundo, vai. Curse and Die, não! Não! Eu não quero pegar o Curse and Die, seu filho da mãe! Esse item é horrível. Não! Tudo bem, você carrega assim, mas se o cara te der dano, você teleporta da sala. É horrível. Pelo amor de Deus, mano. Eu não queria ter pego. Eu fiquei preso entre o Curse and Die e o negócio. Aê, boa. Sala secreta. Muito bem. Não tem nada. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos quebrar essa máquina, vai. Vamos ver se ela me dá alguma coisa. Uma moeda. Uau! Então, o importante é não tomar dano, porque se eu tomar dano, me ferrou. Vamos lá, vamos... Tem alguma pedra marcada aqui? Não, né? Caraca, eu não posso tomar dano dentro do monstro. Tá bom. Vai, monstro. Faz tempo que você não me dá dano. Vai. Segura aí, vai. Não vai me matar. Por favor. Ok? Destrói o negócio. Boa. Usei o item pra dar dano nele! Caraca, essa bolinha veio longe, hein? Essa bolinha veio longe, monstro. Essa bolinha veio longe. Vai, monstro. Para. Para de tentar me matar. Isso. Vai. Elimina. Foi? Foi. Vamos lá. Sala do demônio. Por favor, itens bons. Dropa quatro pílulas. Vamos ver o que tem aqui. I'm drowsy. Esse aqui... Eu não sei o que é. Infested. Esse aqui, bad trip, me dá um dano de coração. Tudo bem, não precisa. Depois eu abuso. Range down. Tá bom. Sucks! Ok, não tem problema. Tô com um I'm drowsy. Eu posso pegar um desses dois que são itens bons. Au! Sai fora a bomba. Eu acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Um random pick up. Que é muito bom. E eu posso usar. Se ela me desse um coração, eu pegava o outro já. É, mas aí eu não ia poder usar esse aqui. É, não vale a pena. Tá bom, vamos lá. Full health. Vamos seguir esse aqui. Eu tenho uma vida só. Eu tô dando dano extra. E bora lá. Agora vai ser a run que a gente vai ganhar. Vambora. Mata esse aqui. Matou o outro. Uh, esse aqui duplica o meu range. Ótimo. Vamos dar uma olhada. O que temos aqui? Cinco bombas. Podemos usar essa sala. Essa coisa aqui. O item, né? Vamos ver. Mais uma bomba. Será que a sala secreta é aqui? Pode ser? É, a sala secreta é ali. Muito bem. Uh, se eu tivesse o Yara. Agora era a hora, hein? Agora era a hora do Yara. Não, não, eu tô preso aqui. Eu não tenho como escapar. Filho da mãe. Sai. Sai! Fui teleportado. Pra uma sala aleatória. Eu odeio esse item. Aê. Maravilha. Mais dano. Ótimo. Perfeito. E a gente vai conseguir agora ganhar um coração a mais pra na próxima fase conseguir mais um item do demônio. Porque vai estar 100%, né? Não, 67%. É só não tomar dano, velho. Vamos lá. Ainda não peguei o item da sala, mas eu vou enfrentar o chefão aqui. Eu acho que eu consigo. Eu preciso matar esses bichos rápido, mano. Puta vida. É esse... Tá difícil, hein? Tá difícil. Eu não quero tomar dano porque eu quero tentar a sala do demônio. Mas tá complexo. Por favor, não me mata, não! Ok, tá tudo bem. Um dano, tá tudo bem. Não. Caraca, ele fica colocando esses bichinhos no mundo. E aí eu não consigo matar. Vai, passarinho. Relimina esse filho da mãe. Vai. Vem. Vem, grandão. Vem, grandão. Vem, grandão. Morre. Morreu. Pronto. Sala do demônio. Eu tomei dano. Mas apareceu. Caraca, eu não sabia. Eu tinha esquecido que eu tinha tomado dano. Deixa eu ver que item. Eu vou pegar aqui uma chave. E o Krampus. Não. O Krampus é zoado. Eu não queria o Krampus. Eu não queria, Krampus. Eu não queria você, Krampus. Faca, eu não quero. Tomara que seja a pedrinha. Porque se for o outro, é zoado demais, mano. Ok. Vai, vai, vai. Elimina ele. Aê. Pronto. Matou. O que vai ter aqui? Aê. A pedrinha. Ótimo. Beleza. A pedrinha. Pelo menos eu não gosto da cabeça do... Do Krampus. Porque apesar dela ser forte, ela não é tudo isso, tá? Ela é... Ela atira pra quatro lados diferentes. Se ela tirasse quatro lasers pra frente, aí sim seria um item da hora. Vamos pegar o item da sala, vai. Vamos ver que item que vai me dar. Puta, esse familiar. Ok. Tá tudo bem. Vambora, vai. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Próxima fase. Tá um pouquinho difícil, mas acho que a gente vai conseguir. Coração preto, vai. Uma bomba aqui, vai. Coração preto. Aê. Boa. Obrigado. Pelo menos, cara. É um seguro, né? Vai que dá errado as coisas. Aê. Mais um coração preto desse livro maldito. Vamos pegar aquela bateria lá em cima agora. E usa. Aê. Mais um coração preto. Agora sim, livro. Agora sim você tá me ajudando, rapaz. Muito bom. Vamos lá. Eu vou entrar aqui só pra poder carregar. Oxi, Mari. Eu não quero essa parada. Só pra poder carregar o meu livro. E ver se ele me dá mais coisa boa. Vamos ver. Ai, tomei um dano. Fuck. Aê. Boa. Usa. Coração preto. Boa, garoto. Tá mandando muito. Esse livro aqui tá da hora agora. Boa. Vamos lá. Vamos aproveitar. Pegar esse outro aqui. Mais um coração preto. Mais um coração preto. Vai. Full health. Não, não vou usar ainda, mas valeu. Obrigado. Ok. O que tem nesses baús aqui? Baúsitos. Ah, peguei o coração. Não devia ter pego. Tudo bem, vai. Acontece. Eu ia ter que estourar esse cocô pra passar mesmo. Ia me curar. Vamos lá. Mata geral. Ah, eu não queria pegar essa bateria, mas vou ter que pegar. Bom, vamos estourar isso aqui. Eu quero ver o que tem nesse baú. Um coração fantasma. Ótimo. E aqui, eu gosto muito desse baú. Eu adoro esse baú. Porque às vezes ele me dá umas coisas muito da hora. Que ele fica abrindo e fechando, tá vendo? Toda vez que eu destruir... Ó, o range... O meu range tá muito... Tá ruim? Não, o meu range tá atravessando uma sala inteira, certo? Praticamente. Então eu não preciso tanto disso aqui. Vamos continuar abrindo aqui. Uma chave. Vai. Deixa eu abrir mais coisa aí. O que você vai me dar? Me dá uma coisa boa aí, pô. Beleza. Que mais? Vai. Não para. Uh, portable blood bank. Eu ganho uma moeda. Se eu fizer isso aqui, eu uso o coração vermelho? Isso. Esse item é legal. Agora sim. Para eu ganhar a moedinha e ganhar o coração vermelho. Agora eu pego o meu item de volta aqui. Ok. Esse item é bem meh. Lucky fit. Só aumenta a sorte e você ganha mais quando apostar. Vamos ver a loja agora, hein? Vamos ver a loja. O que ela vai entregar para mim aqui, hein? Loja. Uh, uma geração de pílula. Pô, mas não é tão bom, hein, mano? Vou pegar esse aqui, que vale a pena. Essa pílula, não sei o que faz. Eu quero ver. O verdade. Não tem problema. Esse aqui é legal que mostra dois itens ao invés de um nas salas. É bom. Vou pegar ele. Pronto. E o que que esse aqui faz? Retro. Vamos pegar essa bateria. E mais um coração. Maravilha. Ótimo. Vambora. Vambora. Segue. Segue a vida. O Aguí está tentando me matar aqui. Não tem problema. Ótimo. Vamos lá. Troll Bomb. Vamos. Vaza, vaza, vaza. Agora acelera um pouco aí, que a gente está bem. Isso. Esse aqui matou geral ali. Ele tinha Curse of Death dentro dele. Vamos matar o monstro agora. Vamos lá. Ixi. Estamos dando pouco dano, hein? Estamos literalmente dando pouco dano. Uh. Não. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Esse negócio. Sai de mim. Essa filha da mãe. Odeio Curse of Death, velho. Odeio. Ok. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Morreu. Ótimo. Health up. Tá bom. Vai um trinquete no chão. Mais. Uh. Mais corações. Esse é bom. Esse trinquete é bom. Aparece mais corações de fantasma aqui. Soul Hearts. Tá. Eu vou pegar esse que dá mais dano. Ele tem chance de destruir as... Jogar um negócio que destrói pedra. Vambora. Vai. Vamos pro chefão aqui. Que a gente vai enfrentar a mãe, né? Ótimo. Vai. Beleza. É só não tomar dano. Enquanto tá carregando. Enquanto tá carregado, não tem problema. Ah, não! Eu tô dentro da sala secreta aqui. Tem um cocô preto. Que ótimo. Não. Morreu. 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 Aê. Boa. Maravilha. Tears up. Opa. Entramos na sala do demônio aqui do capeta. Vamos ver o que a gente pega. Eu quero pegar uns itens bacanas aqui. O que eu posso pegar, hein? Esse aqui me dá Flight e Spectral Tears. Esse me dá só Flight. Eu vou pegar tudo? Tô com medo, hein? Tô com medo de pegar tudo. Não, gente. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu vou pegar só esse aqui. Eu não vou pegar os outros dois. Eu não vou pegar aqueles. Não dá. Tô com muito medo. Mano, já estamos aqui na frente. Agora, por causa de ser greedy, ser ganancioso, perder é complicado. Vai, meu irmão. Eu preciso de mais coisa aí. Eu preciso de, sei lá. Ah, nenhum desses é bom. Tá, esse aqui. Vamos virar adulto, vai. Pronto. Três puberdades, vira adulto, que não muda absolutamente nada. Mas beleza. Ah, eu ganhei um coração por virar adulto. Eu não sabia que acontecia isso quando eu vira adulto. Eu achei que realmente não acontecia nada. Oh! Ah, a minha lágrima aqui. Que quebrou o negócio ali. Achou um... Ah, Full Health de novo? Para de me dar essa pílula. Achou aqui uma sala secreta pra mim. E eu fui eliminado. E eu fui eliminado. Morri. Não! Não! Não é possível! Não! Que burrice! Eu tinha Full Health. Não! Eu esqueci que tomava um dano inteiro. Caraca, eu tô jogando de novo. E a porcaria do Cursed Eye aparece aqui mais uma vez. Ah, meu Deus. Se eu pegasse esse item de novo, mano. Tudo bem que a culpa não foi dele que eu perdi. Mas ele ajudou a mexer no meu psicológico. Caraca, eu peguei todos os itens de flies. Os três primeiros itens que eu peguei são de moscas. Eu literalmente agora estou... Eu estou voando. Por causa disso. Cara, que bizarro. Eu peguei os três primeiros itens. Eu nunca vi algo assim. Ok, eu tô mantendo o tema. Eu acabei de pegar esse composto. Que é essa bolinha. Parece um planeta Terra. Que quando tiver um pick-up na sala. Ele aparece uma mosca pra cada pick-up. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver o que esse monstro vai me dar aqui. Eu precisava não tomar dano. Eu acho que eu não vou tomar. Vai aparecer uma sala do capeta aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Health Up. Eu vou pegar porque eu vou entrar na sala aqui. Vai ter... Não vai ter o Krampus, né? Não. Boa. Esse aqui. Ok. Brainstone. Brainstone. Yes! Brainstone. Eu posso pegar os dois, aliás. Eu vou pegar os dois. Que duplica os pick-ups. E... Brainstone. Aê! Muito bem. Agora acabou, gente. Acabou agora, ó. Esse trinket nem ficou tão ruim mais agora. Vamos lá. Vamos utilizar aqui também, ó. Vamos ver. O que que essa carta... O que que isso aqui tem? Explosive Diarrhea! Não! Tomei dano. Caceta! Eu preciso tomar cuidado pra não tomar dano, velho. É só isso. O problema é que o dano não tá tão bom ainda, né? Você vê que eu tô penando pra matar o monstro, ó. Eu preciso melhorar esse dano com urgência. Pronto. Vou utilizar isso aqui. Nossa! Ele transforma o pick-up! É horrível esse item. Eu achei que só ia aparecer e não transformar os pick-ups, caramba. Que item horrendo! Zoado demais! Pelo amor de Deus! Hum... Até deu vontade de doar um pouquinho pra esse cara, hein? Nossa! Não dá! Eu tenho troll bomb! Eu esqueci! Ai, caraca! Esqueci que não dá pra tomar dano, mas... Ok. Esse item talvez não seja tão bom. É meio curse, quase. Vambora, vai. Vamos enfrentar aqui a mãe. Vai, mãe. Agora sim. Tamo aqui de volta. Oh, que legal! Todas as moscas. Elas são minhas amigas agora. Vamos pegar um health up aqui. Maravilha. E vamos pro próximo. Tamo muito bem agora. Muito bem. Agora com certeza não vai dar problema. Tenho certeza absoluta. Vamos lá. Vamos enfrentar o primeiro chefe aqui. A mama. Mama! Deixa eu usar essa carta. Mama! Não vomita em mim, mama. Por favor. Essa mama é muito da hora, velho. E assim, é um chefão relativamente difícil. Porque ele aparece esses espinhos embaixo. É porque eu tô voando, né? Então eu sou imune. Mas se não, seria um chefão bem difícil isso aqui. Ok. HP up. Hum, eu precisava, hein? Eu quero pegar esse HP up. E... Não! Krampus, seu maldito! Eu precisava de mais dano, cara. Eu tô com muito pouco dano. Krampus, eu te odeio. Mas eu vou pegar seu item, cara. Não importa qual seja. Eu vou pegar porque nada é tão ruim quanto esse negócio aqui que eu tô usando. Health down. Olha aí! Health down! Obrigado! Pheromones. Range up. Maravilha. Agora sim a gente tá com dano de novo. Por isso tava tão difícil matar os inimigos, pô. Era por isso. Opa! Cheguei no chefão aqui. Só falta a gente eliminar esse... Esse pin aqui. Pronto, matamos. E agora vamos lá. Vamos matar a mãe aqui. Finalmente! Porque foi difícil, gente. Vem pra cá. Ótimo. Vai, mãe. Agora é a hora de você morrer. Mãe! Morre, mãe! Por favor! Coração! Morre, coração! Vai, gira! Gira comigo! Gira comigo! Gira comigo! Não vou tomar um dano de você, mãe. Não vou tomar um dano de você, mãe! Boa! Quantas vezes a gente matou a mãe? Acho que essa aqui é a quinta vez. Acho. Quarta vez, não sei. Aê! Liberamos aqui o Crown, baby! O jogo ficou mais difícil agora. Mais difícil? Eu tô apanhando aqui, pô. Então conseguimos aí. Viu que ainda não consegui liberar o Sanson. O jogo sempre ferra a minha vida. Sei lá. Ai, ai! Mas é isso aí, pessoal. Levou aqui uma hora e meia pra eu gravar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo. Mota um like, me ajude mais com o canal. Lembra de me seguir aqui no Instagram. Que tá aparecendo aqui embaixo na descrição, tá bom? E como sempre, nós vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!